Como que é? Quando vai lá na cobra, ela agora... Já explicou o pessoal como vai se ouvir? Não, vai explicar agora, família. Seguinte, a gente vai buscar a Jessie agora Que aí a gente vai lá que o Júnior vai pegar na cobra. Não, ele vai pegar e vai dar um beijo na boca. Pegar uma scuri... Uma scuri não, uma piton... Eita, esqueci do vídeo. Uma piton de 3 metros e meio. Vou agarrar ela aqui assim, ó. Você vai ver, filho. Quer pegar, Petr? Ou não. Quer pegar? Não, não. Vou jogar você na piscina junto com ela. Tá doido já, tenho medo. Você vai ver. É pra você pegar só na novinha dela. Esse negócio de cobra não é comigo não. Ih, já, já. Já tem uma dentro de casa e minha sogra. Oxe, João. A gente tá chamando a de cobra, velho. Ô, você tá aí. Esqueceu, filho? Tá aí. Você chamou a de cobra. Ô, meu puto. E eu sou vendedor. Será que a Jessie vai ter coragem? Oi? Será que a Jessie vai ter coragem? Vai te pegar? Vai nada. Acho que ela vem. Acho que ela é mais corajosa que eu, João. Vai dar pra tirar umas fotos top, hein? Se tiver coragem, ela enrola no pescoço aqui assim, ó. Tá doido? E pra tirar? Ah, ela não enrola, né? Só tudo aqui, ó. Ó, o bom de tudo é que a gente já tá levando a comida da cobra, que é os caranguejos, entendeu? A cobra vai ver, o Nicola vai ficar doido, né? Não. Pequenininho. Não, Nicola, não. Eu tô falando só de queijo. Ele falou que ia alimentar a cobra hoje. Se já alimentou, tá tranquilo. Pelo menos quando ela tá com fome. Ó, o bom é que a gente é alto, Juna. É. É mais difícil. O abraço é fatal. A cobra, ela só come o que ela consegue engolir, sobra. Ainda é Júnior. Três e médio é um pouco. Eu acho que você é pequenininha. É. Você é pequenininha, vai rápido. Olha a alegria da minha sogra, levando minha sogra pra alimentar a cobra. Não, a gente tá... Júnior é malandro. Acho que agora eu entendi o Júnior agora. Falou, não, vamos todo mundo. Fez questão de trazer aí todo mundo, velho. Não, ele tá doido que a cobra me mata, velho. Tá ficando louco da sogra. A sogra não queria ir. Eu falei, não, sogra. Vamos, vamos, vamos. Você é louco nas questões de levar você. Ela falou, mas se a cobra tiver com fome, leva o cachorro. Eu falei, não, não. Vou levar você mesmo, sogra. Ah, não trouxe o minúsculo de... Não. Hoje ali é fatal. Minúsculo é melhor comida. Olha, na verdade a cobra é uma minhoca. Uma minhoca crescida desse tamanzinho assim. Você está com medo. Você é doido? Eu vi os vídeos lá. Vinte centímetros de cobra dá assim. Você é louco? É, pequenininha. Vinte centímetros é grande já. É, cobra de aquário. Tá doido. Rapaziada, então é o seguinte. Chegam lá na escola da Jess, eu gravo pra vocês. E quando chegar lá nas cobras também. Takes in takes. Takes in takes. É, que era assim. Já quero ter mais takes aí. Ô Jess. Já vai ter que explicar um negócio pra nós aqui. Eu te deixei na porta da escola. Por que que você veio de trás? Mano, eu sei deixar. Você não quer a porta ali. Eu tô olhando. Eu tô olhando o portão. Onde você tava? Na escola, lindo. Deve ser que é a hora que você piscou. Deve ser que é a hora que você piscou. Deve ser que é a hora que você piscou. Ô meu Deus, deixa eu ver. É. Hein? Best friends. Explica. Por que que você saiu por trás? Eu fui da escola. Jess, olha no meu olho aqui. Por que que você tá rindo? Olha no meu olho e fala. Eu saí da escola. Por que você tá arrumadinha? Olha, ela tá mudando de assunto, Júlia. Tá estranho mesmo, hein? Onde é, Jess? Tá estranho. Tô falando assim. O que, meu filho? Olha no meu olho aqui. Ela tava com essa padroncinha. Olha, ela tá saindo ali. Aham. Olha no meu olho. Onde é, Jess? É? É de quem essa bala? O meu. Então dá um. Não tem. Não tem, né? Você tá muito malandrona. Aham. Pensa. Na verdade, tô achando que foi tudo jogado a tu e você aí também, hein, Pedicino. Você que veio trazer ela, você demorou pra chegar em casa, chegou agora em casa. Aham. Aham. Mas eu tava com o Diego. Ah, tava. Eu tava com o Diego. Não é sério, Jess. Você saiu de onde? Eu tô indo. Hum. Eu sei. Você descolaca que tá procurando uma aula. Eu acho que tá. Você viu a foto do Zé Guiberti? Já é a terceira mancada que ela dá já. Que ela sai de outro canto. É. Toda vez que eu vim aqui, ela tá... Eu e o Vini já veio, você tava na outra esquina. Oh, meu Deus. Ô, Jess. Dá uma bala. A gente vai hoje? Hum. Pegar a cobra. Vai colocar ela aqui, assim, onde seu pescoço. Não vai colocar, não? Vai. Não vai. Vai, Tim. Ai. Tem medo, Diego? Lógico. Ah, não tem nada. Apesar que eu sou bem corajosa, né, mas... Então, eu falei, Jess, você vai ter coragem. Não. Tirar uma fotinha com a cobra. O Vini já logo falou. Se ela pegar aquela cobra, você tá em cima dela. Eu vou colocar na boca aí, a cobra. Ei. Tá pegando a boca? Dá uma bala. Não tem. Porque ontem eu comprou essa bala. É? Ontem você tinha comprado essa bala. Não. Tava meio negoçado aqui. Uhum. É mais limpo que cachorro. Ó. Rapaziada, chegando lá no... Na cobra, o negócio é possível. Chegamos. Eu tenho muito medo. E aí, Pepino. 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 Alimentar a dela, ou não? Não. Não é tão isso que é o problema. É, meu filho. É, meu filho. Pode pegar, né. Pode pegar, pode pegar. Não pegar nada. Ela tem igreja, isso aí, ou não? Ótimo, todas tem. Não tem perigo, não, Jess. Tá, meu querido. Pega, Jess. Amor, pega a minha mão. Pega, meu filho. Tem medo. Tem medo? Tem medo. Mas dá mó medo. Nossa, que bagulho estranho, meu. Tem risco nenhum, pai. A outra grande tem. A grande tem risco? Ah, não tá alimentada, né. Vou pegar ela lá. Deixa ela no banho quentinho ali, pra ela acalmar agora. Com a louquizinha. É a mão, Jess. Não. A cabeça dela tá longe. Ela tem uma banho de água quente, né? Pra acalmar, tem que ser. Porque elas são de sangue frio, né. Ai, não tem pergadinho. Vem, vem. Quanto mais frio tiver o sangue. E a outra tá linda, que a outra trocou de pele. Esse aqui tá pro bom. Ele tem medo não, menininho? Você pega ele ou não? Olha lá o tamanho da criança. Desenrolada. Seu chão de desenrolada. É gelada? É gelada? Põe a mão, Jess. Pega a Jess. Meu Deus, parece um gelo, Jess. Não, eu não tô coragem maluco. Fala, pega aqui, ó. Dá um beijo que você falou que ia dar, ô, Júnior. Não, você falou que ia dar na boca. A mãe, a boca dela não tá legal. Vem, amor. Ela tá me dando, vem aqui. Ajuda eu aqui. Você mexe com isso, não. Vai colocar na minha escola. Vai aí, você vai morder. Como é que quer? Pega, coloca no teu escoço. Não morde, não. Pega ela aí. Pega ela pra gente ver. Tá desenrolada. Eu preciso tirar uma foto. Ai, gente. Agora ela não levou a foto. Mano! Caralho, eu tô muito. Nossa, como é que ela tá, né? Tá, porra, Viana. Meu Deus. Ah, não. É muito... Eu quero a distância. Ela tinha que estar alimentada, né? Não, ela tá de boa. Olha só. Essas costas, você não viu que a pequenininha faz esse barulho também? Ela faz o barulho de caralho. É, é, é. Mano. Para, Júnior! 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 Você pode te mostrar medo! Não pode mostrar medo a gente quer. Sai! Sai! E essa pequenininha, engora você rapidinho. Ela não sabe. Você vai ter que te dar uma foto com ela. Não fez foco. Nossa, essa fica pro top. Nossa, é da mesma. Como assim? Estourar! Vai ter um gasteiro até de pegar. Vai estourar o Vítero. Você precisa pegar. Não, ela comeu faz uns doze dias mais ou menos que ela comeu. Ó, tá o cachegado, pai. É, que é a cabeça. Cadê a outra pequenininha? Tá ali. As duas tias, ó. Esse chiado delas é normal. Mano, que daideira, velho. É, eles pedem essa pedra essa grande também? Tendo para passar a mão. Ah, mas dá muito medo de passar a mão e ela virar. Vem lá, vamos com elas na piscina. É, desanar. Vem aqui a piscina. Vem lá, gente. Vem aqui, ó. Essa aqui é da hora. Ela não morde mesmo? Cara, me mordei uma vez só, todos esses anos que eu tô com ela, só me mordei uma vez, mano. E foi porque ela tava muito estressada, porque eu tinha ela que ficava aqui dentro de carro. Mas o Ferrari era tudo interessante. Para, por que que eu ia colocar a mão nela, faz isso? Olha. É o chiado dela. Por que que ela tá se arrepiando? Não, ela tá se mexendo. Mano, mas a pele é bonita. E ela tá no chão, mas tá mal pertinho, como se nada. Nossa, eu nunca peguei aquela língua. Olha, ela tá olhando pra você. Ai, meu Deus. Olha a língua, Larissa. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Olha a língua. Essa não morde. Bótese nenhuma, essa ideia de mordeu. Vai, Jesse. Pega aquela outra lá. Uma pequenininha. Pequena, Jesse. Vai lá, pega a pequenininha. Vem aqui, Jesse. Não gosto, não. Vem aqui, Petitinho. Olha que boa mão, pai. Você acha que posso morder, eu ia estar com ela na mão? Vai, velho, vai ser medroso, você é macho, rapaz. Que agonia que ela andando. A outra vermelhinha era linda demais, cara. Aquela lá. Essa vermelhinha não tem medo. Ela cria, ela cria os pelos bichos que ela... Vem aqui, Jesse. Põe a mão. Não, basta a mão. Só que a textura. Não tem. Pega no cobra aqui, Petitinho. Não tem risco, mano. Não tem risco. Olha, coloca a mulher aqui. Ela começa a andar, você sente ela mexendo. Não tem risco. Mano. Não tem risco. Não tem risco. Não tem risco. Pega aqui, ó. Pega por trás, assim, ó. Nossa, mas ela tava vendo pra morrer. Não, mãe. Eu não vou deixar. Não, tô de boa. Olha só como é que ele pega. Não tem risco. 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 Olha a mãe pegando. Vai lá, Jesse. Pega, Jesse. Pega as curas de pegar. Como assim, mano? Olha ele competindo. Pega, Petitinho. Mas ele não morde mais. Ele vem ali. Não pode, não. Vai, Petitinho. Vai, Petitinho. Vai. Pega. Não, mãe. Você quer jogar no chão, não. Macho. Não, não vai jogar no chão. Pega, Petitinho. Aí, agora tá. Pega o rumo. É você. Eu vou segurar aqui a cabeça dela, gente, não. Vai, pega logo. Olha aí, ó. 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 Olha a outra, ó a outra. Pega, pai, me dá de sapato. É igual um cachorro, mano. Tem cheiro? Não tem nada, não. Só quando fica na caixa ela faz focoa aí, eu vou pôr ele embora. Ela toma banho só da semana, hein? Vem, Petitinho. Pega, vem pegar. Família. Vem, amor. Vou puxar. Tá lá, mano. Melhora pro meu canal. Tá lá, cara, não.